Vai rapaziada, essa aqui é a parte 2 Daquele vídeo que eu gravei lá de 50 fatos sobre mim Eu falei que o vídeo anterior ficou muito longo, mas é de propósito Se eu separar esse vídeo em dois, eu monetizo duas vezes E não só duas vezes, porque esse vídeo tem anúncio durante ele inteiro Com mais de 10 minutos você consegue botar mais de um anúncio no vídeo Lembrando que YouTube é um trabalho, é um negócio que me dá grana É um negócio brabo e que me remunera e que me traz muito lead Então eu levo essa parada a sério Igual o outro vídeo anterior, eu tô do mesmo jeito, tô peladão igual ao outro vídeo Eu só troquei de lugar a câmera com essa cadeira aqui Então vamos só continuar aí 50 fatos sobre o Ryan Santos, o negão mais brabo da internet Onde é que a gente parou? Roda aí, ô editor Bom, 25, tô gravando esse vídeo aqui, ó Pelado, sem cueca, tá? Estou peladão mesmo 26, tá? Eu sou canhoto de mão e de pé Beleza? E a minha família inteira também é canhota Família inteira de par de mãos, não sei como, não sei porquê Mas todo mundo lá é canhoto e eu sou canhoto de mão e de pé Sim Número 26 Talvez isso vai impactar muita gente aqui, surpreender muita gente aqui Mas eu votei no Bolsonaro E se ficar com raiva, morde as costas 28 Dito isso, eu já fui simpatizante do PT Já votei no PT E na adolescência, tá? O Lula era o meu herói É Quando ele tava no poder, o Lula era o meu herói Quem te viu, quem te vê, hein, negão 29 Falando em política Eu era tão esquerdista, mas tão esquerdista Que de 2007 pra 2008 Eu estava na Universidade da Pensilvânia E eu fui voluntário da campanha Obama 08 Eu ficava de prancheta na esquina lá Registrando a galera pra votar Porque nos Estados Unidos o vota é facultativo Então eu ficava registrando a galera pra votar Mesmo sem ser cidadão Ter o direito de votar nos Estados Unidos Eu fui voluntário da campanha Obama 08 De senhor Barack Obama lá na Filadélfia, sim 30 Minha posição favorita no sexo É o missionaire Vulgo papai e mamãe em português É 31 Eu sou meio desorganizado e sujo Especialmente quando eu estou em modo criativo, mano A minha casa, a minha mesa fica tudo uma bagunça, tá? Mas isso funciona pra mim Quando eu estou escrevendo livro, quando eu estou produzindo coisas O caos acaba me beneficiando Número 32 Eu fido Eu fido Eu fido Sabe qual é o verbo? Eu fido pra caramba, tá? Mesmo com perfume, desodorante Eu tenho esse problema aí de odor corporal Meu cheiro é uma mistura de macaco de circo com cachorro molhado Deus não dá asa cobra Porra, o cara vai fazer um negão bonito Inteligente Rico Bom esporte Boa genética Pirocudo Pô Tem que botar um defeito nele, né? Eu fido Eu tenho um cheiro ruim, sim 33 Meu canal de YouTube favorito no Brasil é o Futirinha E dos gringos eu gosto muito do Pat McAfee Show E também do canal Geography Now 34 Minha página favorita de Instagram é o Soltaram Do Pai Soltaram E em segundo lugar fica aí o Trairagem FC Que é bravo pra caramba e eu me amarro 35 Você pode atestar lá com a minha família Com o Leão Taxista, com a minha madrinha Eu não comia feijão até os 10 anos de idade Porque quem implantou na minha cabeça Que se eu comesse feijão eu ia ficar mais preto, tá? E eu tinha uma vergonha gigantesca de ser preto Eu não gostava de ser preto Ser o único preto do colégio e da rua Eu evitava comer feijão pra não ficar mais preto do que eu já era 36 Falando nisso Eu já fui chamado de macaco pelo menos umas mil vezes na vida Só que naquela época da minha infância Não tinha essa parada do politicamente correto e do bullying Por isso que eu não sou muito de levantar essa bandeira aí do ativismo, antirracismo, caramba, mano O papel é o seguinte, é aquela filosofia de Gilbrother Se enfiar o dedo no teu cu, levanta e vai enfiar o dedo no cu dele, tá ligado? Então tipo, me chamava de macaco, eu zoava de volta Eu sou meio assim até hoje, tá? É, é meio que o que vem de baixo não me atinge Eu tenho tanto hater aí Mas se você parar pra pensar 99% dos meus haters ou tem menos dinheiro ou tem menos conhecimento do que eu E geralmente é os dois Quem tá por cima não joga hate pra quem tá embaixo 37 A nacionalidade com a qual eu mais transei na vida Tirando as brasileiras, é claro Foi Rússia, tá? E olha que eu morei 10 anos nos Estados Unidos de vida sexualmente ativa E apenas um total de 5 meses na Rússia É, o negócio aqui é embaçado 38 Eu tenho dois primos de parte de pai Que cresceram comigo e são como irmãos pra mim Só que eu não falo com eles Quer dizer, eles não falam comigo Desde a eleição do Bolsonaro em 2018 Depois que eu comecei a botar a cara na internet E fazer campanha pro mito Eles são esquerdistas ferrenhos Tipo, tipo PSTU, tá ligado? Polos, essas paradas aí Soviético Resolveram cortar relações Um abraço aí pro Gustavo e pro Guilherme 39 Eu sempre fui o melhor aluno do Colégio Santo Agostinho na minha série Que por sua vez, era o melhor colégio do Rio Então, pela lógica Eu era um dos melhores alunos do Rio Tá? Se não, o mais brabo Dito isso Eu já fui convidado a me retirar do colégio Eu fui expulso do colégio E aí meu pai teve que, tipo, ajoelhar pros freios Pros padres lá do colégio Pra deixar eu ficar pro ano seguinte Apesar de ter, tipo, as melhores notas Eu fui reprovado numa matéria chamada Comportamento Sim, existe matéria comportamento É no Santo Agostinho Eu era da pá virada mesmo Eu aprendi as coisas muito rápido Tempo de aula tem 45 minutos Eu aprendi nos 5 primeiros E eu avacalhava os outros 40 minutos de aula Eu era muito da pá virada sim Então, você pode até perguntar lá no Santo Agostinho da Barra, tá? Sobre um tal de Rayan Santos 20 anos depois Vão continuar falando de mim Porque eu entrei pra história daquele colégio Nunca na história do Santo Agostinho Teve um cara tão brabo Em nota Mas tão merda E da pá virada E treteiro, badernista Como aquele tal de Rayan Santos E eu era o único preto do colégio na época também Número 40 Sim, eu sofria muito bullying nessa época aí E eu também não pegava ninguém E grande parte do meu sucesso atual De carreira, de dinheiro Tem a ver com o fato de eu querer enfiar algo no c*** De todas aquelas pessoas lá que p*** Que me zoavam naquela época E de todas aquelas meninas lá que me rejeitavam, tá? Hoje em dia Do pessoal que me botava pra baixo lá Dos amiguinhos da escola, cara Basicamente todo mundo é mediano Tem uma vida mediana Tem um trabalho mediano E um salário mediano, tá? E as meninas já tem o quê? Um pouquinho mais de 30 anos E a lei da gravidade chegou pra elas, tá? Então, chupa aí vocês todos Número 41 Por causa desse senso de inferioridade Eu fazia muita coisa no meu cabelo, tá? Eu passava ENE Passava relaxamento permanente Essas paradas, tá? E só com 16 anos Eu fui assumir o cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho que eu tenho hoje Já fiz muita merda no cabelo Já até queimei meu cabelo, mano F*** É Com aquelas químicas f*** lá Pô, se você deixasse a química Sei lá Uns 30 segundos a mais O teu couro cabeludo queimava Assim, ardia mesmo, mano É f*** isso Não é fácil ser preto, não 42 Meu estilo de música favorito hoje em dia É o pagode Meus heróis, meus deuses São Tiaguinho, Belo e Rodriguinho Que era o vocalista dos travessos Mas eu me amarro também Toda aquela galera do pagode 90 É Negritude Júlio Molejo Só pra contrariar Aquelas bandas que faziam sucesso nos anos 90 Pichote Minha banda favorita, cara É Fica Comigo do Delão Lá do Rio, tá Que eles são especialistas em tocar Esse pagode antigo romântico Que eu me amarro Então, porra Quando tiver show do Fica Comigo E eu tiver no Rio, mano Eu sempre tô lá Sempre tô lá Eu me amarro pra caralho E Fica Comigo 43 É Eu já li mais de 1.100 livros na minha vida 80 deles foram nos últimos 3, 4 meses Desde que a quarentena começou Aqui na Rússia Desses 1.100 Eu acho que mais da metade É, mais da metade foi em audiolivro Tá Então se você fala que audiolivro não é livro Fica-se 44 Na minha humilde opinião, tá Dos 10 livros que eu escrevi O pior deles é o Hackeando Tudo E é justamente o Hackeando Tudo Que foi o que mais vendeu E o que me deixou milionário Ironia do destino, mas é isso aí Pra mim, o pior livro O mais mal escrito O mais bobo Chama-se Hackeando Tudo Eu tenho vergonha dele Mas é o que bota dinheiro no meu bolso até hoje E vai botar dinheiro no bolso dos meus filhos e dos meus netos Porque livro é renda passiva eterna, né? Eu sou brasileiro Só que eu já fiz faculdade nos Estados Unidos Na Itália Na Espanha E eu nunca Eu nunca Assisti aula no Brasil Não, assisti aula Assisti Mas nunca fiz faculdade e graduação no Brasil A única vez que eu Que eu pisei em faculdade no Brasil foi Eu fiz uma pós-graduação em petróleo e gás na PUC Na época que ainda era legal Fazer coisa relacionada ao petróleo, tá Ainda dava dinheiro, tá O petróleo No Brasil e no mundo E também pra Pra dar palestra em universidade no início da minha carreira Eu fazia palestra de graça Nas ligas de investimento Liga da porra toda lá Empresa Júnior Eu fazia palestra de graça pra ensaiar aí E 46 Apesar de receber 20, 25 mil reais de cachê De palestrante hoje em dia Cara, uma das coisas que eu menos gosto no meu trabalho É dar palestra Então eu recuso palestra pra caramba Prefiro ficar em casa respondendo inbox Batendo uma punhetinha Gravando stories, caramba, entendeu Dar palestra eu não curto muito não Tanto que minha última palestra foi Final de 2019 47 Eu já gravei aí uns 100 podcasts, tá Porra, bota aí Juntando todos os subcasts Eu tenho, sei lá, mais de 200 horas de podcast gravado Entrevistando alguém E desses 100 Eu deletei uns 5 E todos os que eu deletei Era porque 1. A pessoa fez merda 2. A pessoa foi traíra E foi injusta com alguém da própria fraternidade 3. A pessoa tinha alguma... Tava envolvida com algum tipo de sujeira E 4. Todas as respostas anteriores 48 Eu gosto de todo tipo de mulher Negra, branca, loura, ruiva, asiática, tá? Mas eu tenho uma queda pelas magrelas É Ah, cara, se tem menos de 50 quilos É intelectualizada Gosta de transar, mano? Eu me apaixono na hora Me apaixono mesmo Me apaixono mesmo Infelizmente Funciona assim comigo 49 Eu odeio academia A última vez que eu fiz em uma academia de ginástica Foi em 2014 E por que eu odeio academia? Porque academia pra mim Durante 10 anos da minha vida Foi um trabalho Lembre-se Eu era jogador de futebol americano Então eu tinha que passar horas e horas e horas Puxando ferro na academia Com supino Com agachamento Com arremesso Com press Essas p**** todas aí Então eu meio que peguei uma birra de academia Quando eu larguei do futebol americano Eu não queria fazer mais academia Como é que eu me exercito? Eu pulo corda Faço flexão de braço E caminho 10 quilômetros por dia E transo uma vez por semana Isso aí tá bom, tá? Pra eu manter esse corpinho esbelto que eu tenho É assim que eu tenho esse peitoral aqui, ó Vocês veem aí nos vídeos que eu tô gravando sem camisa Pô, falar que a raia precisa de um sutiã É flexão pra caramba É curl de braço E também é o fenótipo que ficou Dos 10 anos que eu malhava muito forte Número 50 Esse canal aqui cresce pra caramba Por quê? Porque eu sou um dos pouquíssimos youtubers do Brasil Que investe em tráfego de YouTube Investe em AdWords de YouTube Faz SEO para YouTube Eu coloco grana em anúncio Você vê aí, aí vai abrir teu vídeo Favorito em outros canais Vai aparecer o Rayan lá Tem mês que eu coloco Papo de 50 mil em anúncio de YouTube É, mano Por que eu coloco isso tudo de anúncio? Porque o grana volta Se não voltar, você não faria anúncio É simples assim Se eu coloco 50 mil de anúncio E não volta pelo menos 51 mil Não, mais 51 mil porque tem imposto pra pagar E o caramba Eu não faço anúncio Só roda anúncio Quem tá ganhando dinheiro, tá? Então, fica esperto aí Bom, fechou 50? Fechou 50? Quero que você comente Curta, se inscreva nesse canal aqui E que faça alguma pergunta aí Pra eu tirar o conteúdo dos próximos vídeos Aqui direto dos comentários de vocês Beleza? Tamo junto É só o começo Habib Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho